E essas ações preventivas, elas são essenciais para evitar uma nova epidemia de dengue, já que as condições de chuva, aliado ao calor, são extremamente favoráveis à reprodução do mosquito. Inclusive, na cidade de Arcos, os números da dengue estão altos e ligaram o alerta e a preocupação das autoridades. A chegada da chuva traz um alívio para a falta de água e o calor, mas acende o alerta da dengue na cidade de Arcos. Nossa maior dificuldade são as casas fechadas, aquelas casas que o morador está trabalhando, no mesmo horário que a gente está passando. E tem aquelas casas que, infelizmente, o morador está em casa, mas dificulta o nosso trabalho, não recebendo, inventando algumas desculpas para dificultar o trabalho. As notificações de casos suspeitos começam a reaparecer na Secretaria de Saúde. Este ano, já foram 2.528 confirmações. A dengue matou uma pessoa em Arcos e outro caso continua em investigação. O último lira, que é o levantamento de índice rápido, apontou 4,7% de infestação do Aedes aegypti. Ou seja, alto risco de epidemia de dengue e das outras doenças transmitidas pelo mosquito. Com esses números, se tornam inevitáveis novas epidemias, tanto de dengue quanto chikungunya. E olha lá, chikungunya, este ano já nos mostrou um número maior de notificações. O último lira revelou também mais um dado preocupante. Quase 96% dos focos encontrados em Arcos estavam em imóveis habitados, ou seja, casas e estabelecimentos comerciais com a presença constante de pessoas. Sendo que 42% dos focos estavam em recipientes de fácil eliminação e identificação. Como, por exemplo, plásticos, bebedouro de animais e objetos que acumulam água. Estão em criadores móveis, ou seja, aqueles que as pessoas têm maior facilidade de se livrar deles, de remover, de eliminar. Então é preocupante a questão de onde o Aedes aegypti está depositando seus ovos e o porquê que ele está cada vez mais presente junto das pessoas, nas áreas habitadas. Várias estratégias estão sendo desenvolvidas pelo setor de endemias para retirar dos imóveis os objetos que possam acumular água. Uma delas é a horta urbana, construída em um lote vago da prefeitura de 1.200 metros quadrados. Aqui a população pode trocar os materiais todos os dias por 15 variedades de verduras e legumes. Essa troca é feita, principalmente na parte da manhã, com o maior fluxo de pessoas, aproximadamente 30 pessoas a 40 por dia. Mas à tarde vem menos pessoas. As pessoas chegam com qualquer quantidade de materiais escravos, mas de preferência aqueles que acumulam água. A gente tem preferência por esse, para que possa evitar o Aedes aegypti. A horta começou a ser plantada no início do ano. A primeira colheita foi há sete meses. Com esse período de troca constante, a prefeitura já conseguiu retirar da cidade de Arcos, dez caminhões de material reciclável e mais duas toneladas de material eletrônico. Ações como essa ajudam, por um lado, a aumentar a qualidade da alimentação da população e, pelo outro, combater a dengue. Além de estar deixando limpos os terrenos baldios, as ocupações da prefeitura, a gente consegue atender as pessoas com um produto bem fresquinho, bem orgânico, onde as pessoas levam para casa, simplesmente trocando por materiais reciclados que estavam acumulando água e trazendo prejuízo para a saúde pública. A Valéria foi uma das primeiras moradoras a aderir às trocas. Eu acho muito importante porque está cuidando do meio ambiente, que o lixo é tirado das casas, tirado às vezes da rua, que a gente pode estar bebendo, estar recolhendo. E a gente está buscando a verdura fresquinha, com muita variedade. A atendente sabe o quanto evitar a dengue é importante. Toda a família dela ficou doente. Eu peguei a dengue primeiro, aí depois meu marido começou, no outro dia meu filho começou e eu tinha que levar eles todos os dias, porque as plaquinhas estavam caindo, para tomar soro, para fazer exame, para estar acompanhando. Então foi mais de uma semana essa luta com eles. Então eu acho muito legal essa iniciativa, incentivar a gente a cuidar mais da nossa casa, né? E fica mais fácil para todo mundo além de estar cuidando da saúde, né?